Mas puta, eu sei que não é como você queria, mas eu posso fazer você feliz Não, Clark, eu entendo que podia ser uma vida boa, mas não é Não, Clark, eu entendo que podia ser uma vida boa, mas eu posso fazer você feliz Não, Clark, eu entendo que podia ser feliz Não, Clark, eu entendo que podia ser feliz